Olá pessoal, estamos com mais uma tema aqui. Dessa vez é o After Love EP, que é uma visual novel com um ritmo, é, mais uma vez, eu sempre me enfio nessas coisas de ritmo, gente, mas o que mais me chamou a atenção foi o estilo que parece ser mais simulação, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, não tem como mudar a língua também, como sempre, né? Mais um que a demo não muda a língua. Tiveram vários que a gente jogou com português, mas esse não é o caso desse. E apaixonado. Bom, o nome é After Love, então. Oh, meu Deus, ok, já posso escolher? Oh, que fofinha, o que é isso aqui? Ah, não, eles terminaram. Ele tá arrancando as fotos. Meu Deus do céu, corno. Ai, meu Deus. Comendo arroz. Ela desenhou ele. Ok. Ok. Ele tocando. Lindo com vergonha, ele viajando. Sei lá, eu acho, talvez. Lusata Enso. Cinta by Roma. Ah, lembro que isso aqui, eu acho que era South East Asia, não é? Não, não é? Rama, você conseguiu. Sim, eu ainda tenho tempo antes de ir na sala. Você disse que queria me dar algo, certo? Você poderia ter apenas levado ele para Rossi. Não, certo? Você falou Adit e Tassio? Tá vendo? Com os nomes. Acho que é... South East Asia. Eu queria dar algo para você quando era apenas nós. Eu acabei de terminar aqui. O que é isso? Alguma coisa só para você. Sério, não abra até o EP estar finalizado. Nossa, vai demorar, hein? Então use como motivação. Você consegue, só concentra, tá? A gente devia ir, não quer perder o show, quer? Ah, tá certo, vambora. Animado? É. Metade animado, metade pergunto. Meu Deus! Não! A menina não está doente, não. Não. A menina não está doente, não. Se ela falecer, eu vou tirar. A menina não está doente, não. 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 Começa não. É sempre o slice of life, né? Quando um... Eu não lembro de um meme que fizeram? Que era aí, num... Num show nem se alguém tosse, beleza. No slice of life, alguém tosse, todo mundo já... É tipo agora. A garota tossiu, eu falei, não! Não! Sigmund Field! Ai, não. Agora veio. Vem a parte. Eu vou ter que jogar? Ou não? Seja legal comigo, gente. Ah, não precisei tocar. Ótimo. Ou não, né? Não sei. Tá de novo tossindo, minha filha. Pelo amor de Deus. Ah... Não... Não morra, não, garota. Pelo amor de deus. Não faça isso com a minha pessoa. Isso na demo. Hum... 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 Ah, soco de groselha. Beberam. Beberam tudo. Meu Deus, um outro. Derrameado. Bebi demais. Não, preciso da minha guitarra. Onde é que ela está? Meu Deus. É sério? É super sério isso? Super shy? Não espera um minuto. O que é isso? Ah, pronto. Agora vai começar. O que é o tutorial? O que é o tutorial? A mina está ligando. Ela está ligando. Ela está ligando. Ela está ligando e mandando mensagem. É só animal. Sem tutorial, sem nada. Sem tutorial. O que houve? O que houve? Não! Não, 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 ah, não quero mais jogar não quer não não não, 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 não não, 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 não não, 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 não não, 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 não ele está alucinando cada um tem seu seu tipo de luto, né hum hum fostum e é tão事 mas eu estou feliz de ouvir Ah, eu falei Adita um pouco ago que eu tinha uma ideia para a banda. Eu acho que estamos preparando para nós voltarmos para sair daqui. Não se arrumasse. Essas coisas fazem tempo. Sim, você está certo. Mas eu quero que eles tenham gostado de ouvir meu novo ideias. Há um ano que nós jogamos juntos. Quem sabe o que eles estão fazendo essa mesma hora. Nada, eu bet. Você é o seu cantor e o cantor. Vem e diga-lhes as suas ideias. Você tem isso, Rama. Obrigado, Sinta. Nos encontro no estúdio. Nossa, Rama. Você ainda está dormindo? Você não está? Opa, acabei de acordar. Conheci o som. Agora dá para eu encher o espaço. Ed, você quer jogar? Não. Adita, eu só tenho ele. Nossa, o telefone quebrado. Muito bom. Eu acho que eu tenho que conseguir as fotos ainda. Ei, é isso que eu tenho que conseguir as fotos ainda? Eu achei que eu perdia, Rama. Desculpa. Hum, é por um. Ih, dá para correr. Onde está esse lugar? Aqui tem uma cofee. Batmawati Blob. Oh, oi, Rama. Você está praticando isso na última noite, hein? Ah, indonesia? Talvez, talvez indonesia. Possibilidade. Porodomo City. Coffee Diet. Coffee Shop aqui. Coffee Shop aqui! E aí? Vamos lá. Games and Hobby Shop. Record Store and Ben Studio. Oh, vamos lá. Destro and Pearl Beam. Block. Onde está a Coffee Shop? Coffee Shack aqui. Onde está? Onde está? Hello, Mr. Rama. Rama, Adit and his friends have been waiting for you. I really can't shut up about it. Onde está na posição de ficar de suite no seu corpo, não. Oh! I'm so sorry, Cacuus. No worries. I don't have to order anything, by the way. Huh? Why? That's right, Kacuus. I did make sure to order for you think it's so you I think it's so you don't have to waste more time waiting for the drink to be made. What did he order? Cold green water less ice. That's your favorite. You really love your favorite drink huh? You got to go see them right away. Thank you for making the drink cup. And time kiddo. You killed long enough friend. It's a long time to see. Seriously. You didn't hear? It's nice to see a long time. I don't want to be babaca no gente. Can I be honest? Hmm. Is honesty really the best policy? Ah, Tasia and her many jobs. She's always so serious. Alguém tem que ser, né Mi? Nossa, que desnecessário. Hmm. Hmm. Still the best band name I've ever heard. Trust Regina to think of herself. Huh. She's only here because she's dating Adit. And why? I'll never know. O que é isso? Qual é o problema de namorar Adit? O que é isso, minha filha? Deixa que você... K Americelli dele não te sentir. Hmm. 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 Mira Eu acho que ela acha que é a banda de Adit Você é mais talentoso do que as pessoas te dão crédito Você é mais talentoso do que as pessoas vão começar a falar coisas que não devem por causa da menina que está falando da cabeça dele Acontece, você e Adit deveriam estar tão perto O que? Sim Hum O que é que a banda está acontecendo desde que eu saí? Ela está desculpando, você quer dizer? Foi o que eu falei cara, cada um tem seu tipo de luto Esse é chato Adit Não Ele está tão louco agora, ele ainda não entende O que é que ele está dizendo? A definição do divertido é estranho, Ramah. Ele nunca diz isso. Rama? Terapia? E você quer? Vamos continuar, isso é. Ninguém sabe que estou aqui na sua cabeça. Isso se chama esquizofrenia. Não, mentira. Cada um tem esse tipo de luto, e no luto dele, ele criou uma versão dela na cabeça dele. Com terapia, ela vai embora? Não, não, Rama. Você está certo. São suas músicas. Tanto que acho que ela vai falar o que ele quer ouvir. É como se ele tivesse colocado a voz da consciência dele como a dela. Eu acredito que a Mira iria concordar quando ela ouve. Ela parece muito assim como Regina. Você acha que sua visita aqui é apenas uma coincidência? A garota, a garota, a garota, será que eles não planejaram não para fazer um contrasec? Gente, pelo amor de Deus. Bem, pense que é só. Ei! Hummm... Não está gostando dessa fantasma falando no ouvido dele, não. Não está gostando dessa fantasma falando no ouvido dele. Ah, olha o tempo. Valeu, tchau. Vai, vai embora. Por que ela te ensinou? Por que ela te ensinou? Oh. Ok. Ai, meu Deus do céu. Tem sérios problemas com esse tipo de coisa. Tem que vergonha. 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 Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu tenho um pouco mais omnias do que eu pensava. Ei! Sim, acho que. Antes de tudo que aconteceu, nós tivemos real dooms. Nós sempre falamos sobre fazer isso muito grande. Não é como eles tornaram seus backs naqueles. Para ser honesto, você não tornou sua backada primeiro? Você te deixou por um ano. Eu estava... ...vindo muito, mas eu estou pronto para voltar agora. Vai tudo bem, se eu for a banha de praticar. Você vai ver. Sim, acho que eu vou. A banha de policia. A banha de policia. Aqui. Olá, tio. E aí? Como vai? O que é isso? Uma gracinha, oi, tudo bem, você não quer conversar mais não? Um, 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 um 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 Aritasha, você veio Rama, você veio Uff Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não Não perde! Eu quero continuar com a nova edição. Eu não acredito que ela não te contou! Ela parece que é tão fácil! Grível. Diga-lhe! Talvez isso seja melhor. Lembra quando você veio com isso? Eu me lembro de diferente. Pois é, complicadíssimo. Uma situação em que um cara está em luto, mas... Ela não pode dizer os termos assim. Não é verdade. Certo, mamãe? Não é. Ei, você tem uma perspectiva bem, aqui. Não. Ele é tão encorajoso. Muito mal que ele não é tão encorajoso com a garrafa. Eu... Não. Não. E assim você está entendendo. Não. 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 Não, há algo errado com você. O que não é só quando algo está errado, mas eu ouvi que eles podem ajudar você a sort out all sorts of coisas. Oh, hey! Talvez a therapist pode até ajudar você com a band. Get their opinião sobre Tasha's ultimatum. Eu não acho que é fair. Ela está sendo tão controlante, não é? Ela também estava fazendo jabs com você o tempo todo. Você não percebeu? O que? Você está dizendo que eu estou errada? Hum... Entende-se? Parece que você já fez a sua mente. Vá para a therapist, então. Você vê que eu estou errada. Não... As vozes da cabeça dele brigando, gente. Você foi no terapeuta? Você não tem que fazer isso, sabe? Vá para a terapia e tudo? Não, vai sim. O que é que eles vão te dizer que você já não sabe? Não. Ok. Seja-se. Vamos lá, vamos para a terapia, super bom. Para o ortópico, serviço, vou colocar o número 10 aqui. Olha esse lado, tudo bem? Já? Nossa, já chegou na sessão? Você deve ter a minha última hora. Deploymento. Não é ela? Falta sobre a banda! o o o o o o Ooooooh! Ooooooh! O que ela está escrevendo? Isso é louco! Ooooooh! Olha! Umas verdades sendo jogada na cara! Que delícia! Máma, não! Ooooooh! 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 Eu estou aqui! Eu não acho que você precisava dizer a ela todas essas coisas! O que importa? Não mudará o passado! Isso importa! Ok? Você quer que você não gosta de falar comigo? Sim, tudo que você quiser, Nama Eu me pergunto se ela te fará perceber Que eu não sou real Nós todos sabemos isso Nama Eu não acho que eu quero falar sobre isso mais Ué, quem falou que era para falar com a mulher para poder... Que raro Não Natasha Ah Não É, eu não me dou muito bem com um jogo assim não Eu sei que é necessário a gente ter uma narrativa, a gente falar sobre, né Tipo, demonstração de luto, como acontece Muitas das vezes a mídia, seja ela, jogos, filmes, livros, elas ajudam muito com os nossos sentimentos Em muitas situações, mas eu não lido bem com jogos assim Porque muitas das vezes eu não concordo com a narrativa Eu sei que é obrigatório, né, por exemplo, o Rama Ele está usando a voz da Cinta como... Como um escape Na verdade é o... É a consciência dele falando essas coisas Estão falando, não, eu estou certo, eu não estou errado, não sei o que, não sei o que lá Só que isso me estressa Eu seria basicamente a taxa Dando um tapa na cara dele Isso é o que o terapê te disse a dizer, não é? Sim Parece que Dasha está voltando ao normal A árabe te disse, não é? Já o que se passou? Sim 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 A árabe te disse Não é um espérito Que é isso? Sim Sim É um espérito Isso é um espérito? Por que? Ele não precisa trabalhar? Não entendi. Você parece cansado. Oh, Rama. Você deveria ir para a Rekord Store. Hey, Jinx! Nós pensamos a mesma coisa. Demi-noirs, para cá. Eu não estou muito bom em ler histórias ou coisas assim. Eu sei que estou mais quieto do que o normal, mas eu não me dou muito bem com esse tipo de história. Então, vou terminar a demo, mas eu não sei se eu vou jogar não. Tipo, apesar de que eu amo o estilo que eles fizeram, essas coisas assim. Eu achei super maneiro, super lindo. Olha o gatinho! Ele parece legal. Eu espero que ele conhece muito sobre música. Você deveria perguntar para o seu apoio. Você deveria perguntar para o meu contato? Espera! Não. Ele está fazendo igualzinho a... A avó da Mulan. Oh, ele tem alguma atitude. Ele está fazendo um vídeo. A avó da Mulan. Não, 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 não. Ehehe. Ehehe. Oh. Oh. Esquimada deite. Esquimada deite. Esquimada deite. Ficou interessante, hein? Ehehe. 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 Oh wow. Oh wow. Quem é esse cara? Minha futura lover O que? Ele sabia o tempo todo? Você não tem que ouvir esse cara Sim, você tem que! Calma! Eu sou um touro, a certeza Põe um evento no bloco Aqui? Aqui? Ai, a Mira Hum... Eu não quero, eu não quero essa garota não Tem um tempo Ah... Ah... É a amiga Regina Eu acho que ela era Mira Ah... 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 pediu por apenas um nome e por isso o homem semelhante revela em jubilação com uma espécie em um braço e uma coca de curses na outra sim, não sim foi muito bom você tem que dizer ela não 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 que não 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 Eu prefiro Astria, Sátria, desculpe, Sátria, Sátria Sátria Certo, outro dia Outro dia, outro saia Estou só emocionada A música que vocês vão escrever hoje Não é tão dramático Suas canções sempre ficam ótimas. Sim, mas você tem uma ideia, certo? A nova música e a poesia da Slam não te dando a inspiração necessária. Por que não tentamos tirar a sua mente de coisas? Faz um pouco de compra de vento. Obviamente. Por que, claro, você tem... Hum... Ok. Eu... Eu acho que isso é suficiente. Eu acho que já é o suficiente, assim, porque... Parece que eu tô vendo pra que lado tá indo, tem o EVN... Me lembro um pouco de Cat Leather Jackets no fato de ter EVN e o ritmo. A parte de ritmo é muito boa. Eu gostei muito. Tipo, a parte de ritmo é muito bom. Dá pra jogar com uma mão só. Isso é fantástico. Enquanto eu passei mal com Cat Leather Jackets e esse aqui é muito mais prático, muito mais fácil. Só mesmo a história, o clima, o... Sei lá, sabe? Tipo, não condiz muito comigo. Mas... Eu achei extremamente lindo, interessantíssimo o... A... O gráfico... Acho que as músicas também... Sabe? Então, tipo assim... Talvez, quem sabe... Algum dia que eu não esteja... Que eu esteja mais entormado com esse tipo de história... Eu acabe... Jogando. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Bye bye!